Mas é isso, quando a gente tem 13, 14... Tomei tiro com 14 anos. Deixa eu ver a facada aí da mão aí. Pô, esse trem foi fundo pra caramba. Foi facada mesmo, enfrentando... Pô, me cortei aqui com a faca, me cortei. Não, me cortei, mexendo com o negócio. Ah, tá, não foi trocando... Mas é isso, mas tem um monte de corte aqui. Nem que porra nenhuma foi mexendo com a faca mesmo, mexendo, abrindo coisa. É o meu trabalho, inclusive. Eu me queimo, tá vendo aqui? Queimadura de isso aqui é pra devolver... É pra devolver carro roubado. Isso é uma das coisas que eu mais gosto do meu serviço. Pra mim, o pior serviço é acidente de veículo. Porque a maioria das vítimas é gente inocente. Inclusive, você pega pai e filho dentro da ferragem, não é isso? É triste, hein? É fome. Não é isso? Aí, você chega a família inteira, um preso na ferragem. Inclusive, quando eu contei lá no Glauber, que eu sentei, perguntei se o cara queria Jesus como Senhor e Salvador, e rezei um pai nosso com o brother, é uma porrada de gente me criticando. Dizendo vagabundo, como é que você disse pro cara que ele vai morrer? Imagina isso, eu tinha que mentir pro cara, enganar o cara pra ele se fuder? Hein? Vai mesmo isso? É isso, pô. Eu achei certo, eu vi esse negócio que você falou. Eu achei certo pra caralho. Você vai dizer, não, vai ficar tudo bem, Deus pode tudo? Deus pode tudo em situações excepcionais, não é isso? Se ele não entregou a Deus, Deus vai dar milagre a ele, não é isso ou não? E você aproveitou, não deixa sua vida em vão. Conta o que aconteceu aqui pra não ferrar com o cara, e ainda fez uma oração com o cara, porque o cara ia morrer. É isso, o pior é acidente de veículo. E o melhor é a identificação de veículo. Porque se você devolver um caminhão, uma moto pra aquele cara, que aquilo é o trabalho dele, o carro do Uber, rapaz, você tá devolvendo, tipo assim, 200% na renda dele. Ele vai deixar de ganhar 3 mil pra ganhar 9 mil, não é isso? O cara que é caminhoneiro, você devolveu o caminhão, às vezes você devolve o caminhão melhor do que ele foi roubado, não é isso? Porra. Hein? O cara ganhou na loteria, de novo, né? Você tá devolvendo 20 anos de riqueza pro cara, não é isso ou não? É, 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 é foda. É isso, só que a merda pra tirar a tinta queima, não é isso? O removedor não tinha? O removedor que tira a tinta automotiva não queima a pele? É uma sarica? Eu nunca vi, eu não sei. Não, é um removedor, é um ácido. Não, é um ácido. Você passa um ácido ali pra ler o... Tem gente, inclusive, onde eu trabalho, que o cara abriu uma broca na cabeça que apareceu o osso. O cara botou o negócio, foi pra olhar e pingou na cabeça dele. Você tá brincando. Caraca. Ai, não, você é que é isso branco na sua cabeça? É o osso do cara? O quê? O quê? Que isso? É isso, pô. Mas alguém tem que fazer esse serviço, não é isso ou não? Não é bom você devolver o carro do dono ou não? Pô, do caralho, do caralho. É foda demais. Você acha que a mole dos caminhodeiros tem seguro de caminhão? Não tem. Você acha que a mole dos caras do motoboy tem seguro de moto? Não tem, nem nada, velho. Aquilo ali é dois, três anos de trabalho do cara, não é isso? Cara, às vezes é dois, três anos. Às vezes é a vida inteira do cara tá ali, ó. Exatamente. E devolve muito? Rapaz, a gente devolve bastante lá, velho. Tudo roubado, os caras. Não dá tempo de desmancha. Ah, normalmente vai pra desmancha, né? Às vezes o cara pina o negócio e a gente usa a revelação que descobre o que tinha ali embaixo. Às vezes o cara raspa o negócio, mas você consegue com reação saber o que era ali por causa do negócio do que é com calor. Existem negócios que você consegue, inclusive, revelar o que tá por debaixo, que tem uma camada inferior ali, que teve o negócio do tratamento térmico na hora que marcou. Você pode ir com o olho e não ver e, dependendo do tratamento, revelar a numeração verdadeira da matriz. Porque os caras remarcam por cima, né? Inclusive, por exemplo, vamos dizer que o cara esculhambiu o chassi. Ele vai procurar esculhambar o motor? Ele vai procurar esculhambar o câmbio? Quantas numerações tem no carro? Só tem essas? Tem no chassi também? Tem no chassi. Na chaparia, não sei o quê. Você entra em contato com essas empresas, manda carta pra eles. Eles informam qual era o chassi do carro, o motor, não sei o quê e tal. Eu acho que tem quase todas as peças do carro. Não, tem casos que não chegam no chassi e a gente devolve. Inclusive, devolve com um laudo, dizendo que ele tem que ir antes de circular, pagar a remarcação. Existe esse serviço, inclusive, autorizado pelo DETRAN com o laudo, não é isso? Não existe remarcação de chassi? Esse carro velho que tá tudo corroído? Sim. Lá você trabalha no trânsito? Não, eu trabalho no exterior, eu faço tudo. Faço balística, faço droga, mexo no local de crime, no local de acidente. Faço tudo, velho. Cara, eu vi você falando da polícia, assim, parece que você trabalha mais do que a polícia daqui, assim, sabe? Porque você já passou de tudo ali, velho. O lugar onde eu trabalho, eu tenho um triplo da criminalidade do estado do Rio. A região onde eu trabalho, eu tenho um triplo da criminalidade do estado do Rio. A maioria dos assassinatos, o estado que tem mais assassinato no Brasil é a Bahia. E a região que tem mais é onde eu tô ali. É realmente, tipo assim, um cara na Europa, você acha que um cara aqui na Europa, que exerce meu cargo, o cara tem na vida a experiência que eu tenho nos 60 dias, não é isso ou não? É um volume absurdo, não é isso ou não? O quê? Todo dia tem morte, todo dia tem droga, todo dia tem tudo ali. Mas tá diminuindo, vai diminuir mais ainda. Por conta dessas coisas que a gente falou. Vai diminuir da demografia, vai diminuir. É demografia. E o Big Brother, tem mais ou menos, com o negócio de celular, tem mais ou menos um negócio de controle. Olha, a polícia sabe onde não... Você não tem como provar onde você tava 24 horas no último ano? Sim. Ou não? Você não tem o Google aí nesse negócio? Sim. Você pode provar, não é isso? Eu tava aqui, consumindo tal coisa, com cartão de crédito, consumindo tal lugar, não é isso ou não? Há 10 anos atrás era possível você provar onde você estava, onde você estava, 149 dias atrás, não é isso? Eu não faço a mínima ideia dessa porra, não é isso ou não? Hein? Hoje em dia, meu irmão, como é que tá dado, o cara tem tudo, o cara tem tudo. Inclusive, um dos conteúdos essenciais lá, que a gente não lançou, mas vai lançar na plataforma própria, é isso. É o cara aprender a usar o nosso TR, é o cara usar o... Como é o nome do QR Code aí que tem as perguntas, o Wallet of Satoshi. Usar o Trema, usar o SimpleX, usar o nosso TR. Inclusive, vocês deviam começar a pensar nisso. Tem redes sociais que são insensuráveis. O passado do Monarco foi apagado, mas se tivesse o nosso TR, nunca seria apagado. Tem lugares hoje onde você já faz o upload de vídeo, já faz o upload de conteúdo, e nenhum juiz no mundo tem como tirar. Onde quer que você tenha isso? É tipo uma plataforma, tipo o YouTube. Uma plataforma, tipo o YouTube, tipo uma IKEA descentralizada, isso, o nosso TR. E dá pra colocar a quantidade de vídeo que quiser lá dentro. E monetizar. E monetizar, normalmente, curtida lá é dinheiro, é Satoshi. TR, que chama? NosTR, N-O-S-T-R. Vê se vai ser a rede social que vai bombar. É muito difícil dizer do futuro, porque como o orientador do Obama, o Kassus, o cara identificou as bolhas. Antigamente, você tinha mais em comum com seu vizinho mineiro do que com qualquer paulista. Hoje em dia, tem metade dos paulistas que pensam como você e tem metade dos mineiros que você quer que morra, não é isso ou não? E quer que você morra também. Então, tipo assim, hoje em dia, tem muçulmano, japonês, chinês, que você nem conhece, que tem valores mais próximos aos seus que seu vizinho, não é isso? Isso propiciou por causa da descentralização de informação, não é? Tem vizinho seu que não vai comer nem carne e tem vizinho seu que vai querer fazer alimentação carnívora. Isso não era possível nem se imaginava há 20, 30 anos atrás, não é isso? Todo mundo comia a mesma coisa, ouvia a mesma notícia. Hoje em dia, os valores, meu irmão, explodiram, não é isso? Ou não? Eu acredito, inclusive, que a nossa sociedade vai entrar em uma sequência de um sectarismo aí, que desde 10, 20 anos, as palavras que uma pessoa vai usar, a outra não vai compreender. Um cara que realmente vai se entregar ao Estado, um cara que se entregar... As coisas que eu falo aqui, Fiat, Legacy, não sei o que, não tem nenhum blockchain, eles não sabem nem o que eu estou fazendo, não é isso ou não? Isso é totalmente hermético para um monte de coisa, de pessoas que estão assistindo aqui o que eu estou dizendo, não é isso? É bem nichado mesmo, só que muita gente não entende. Ah, é, não vou falar que é todo mundo, mas eu acho que muita gente hoje já entende, sabe? Tipo assim, é o que você falou, tem muito, até porque você não está mais em Minas ou em São Paulo, você está em todos os lugares, então, pô, tem gente para caramba. Mas mesmo assim, é uma bolha, cara, é uma bolha. Tipo assim, se colocar o nosso podcast aqui, por exemplo, meu pai, escutar, é lógico que eu atendei muita coisa, mas muita coisa ia me falar assim, o que é isso que eu estou falando? Você que não é maluco, que compra a ação financiar o STF? É, que é. Quem está indicando o conselho de administração dessas empresas, que não tem um centavo de dinheiro do governo, não é o governo? Não teve um monte de empresa aí que o PT meteu em bronca, está controlando tudo agora? A conversa é igual, ah, vale, vai botar o meu negócio ou vai ter multa? Vai botar o meu negócio ou não vai ter dinheiro do BNDES? Não é assim que está agora? É. Se você botar dinheiro num sistema que é controlado pelos caras, você está enriquecendo e aumentando o poder dos caras, não é isso? Você é contra? Você é contra uma ditadura de exceção? A única voto que você tem, isso já é demonstrado, isso que eu estou dizendo não é da minha cabeça, isso vem de disciplina chamada Public Choice Theory. A única oposição não violenta e uma ditadura de exceção, e a gente concordou com a ditadura que não tem oposição real, é o desinvestimento. Adianta a gente sair matando gente? E foi o que eu falei no Glauber, se você matar 5 mil vagabundos para morrer, vale a pena passar uma mulher para sua filha? Sua filha vai dizer, porra, que bom, meu pai morreu, matou 5 mil vagabundos, sua mãe vai dizer isso. A mulher pode até dizer, né? Porra, que você morra se matar ninguém. Ah, o filho não, não é isso ou não? O quê? Cara, isso aí foi uma das coisas mais fodas que eu escutei você falar assim, eu achei isso muito foda, sabe? Não adianta tentar mudar a água de lugar. Porque foi bem quando um policial lá de Minas tomou o tiro, eu não sei se você viu o que, cara lá de Belo Horizonte, que ele tomou um tiro assim e morreu na hora do bandido ali, e o cara largou a menina de 6 meses, cara. Aí você para para pensar, você fala assim, não, mano, você está se fudendo com um policial ali, e você largou a sua menina de 6 meses, cara. Você falhou, você não chegou em casa. Mas é isso, quando a gente tem 13, 14, eu tomei tiro com 14 anos, quando você está começando, você acha que você vai resolver, vai botar para fuder, não é isso, como é, I'm invincible, não é isso, que vai resolver e tal. Aí depois que você vai, não é isso, foi o que a gente falou. Jesus só começou a pregar com que idade. Com 30 anos. Deus, como homem, só foi homem com 30. Você acha que outro cara vai ser antes dele? Você acha que você é mais que o carpinteiro? Ele é mais que o carpinteiro? Não. Então você vai entregar sua filha para um cara com menos de 30? Você não fez coisas irracionais que você não faria antes de ter 30 anos? Ou não? Então se nós fizemos, não é isso? Ou não? Nós até hoje. Isso, vamos pular de lugares que você podia ter ficado aleijado, besteiras assim, que você nem pensava, fazia sem pensar. O cara cuspia, você saia na mão, você sabia que o cara tinha uma faca, ou tinha outro vagabundo ali do lado, não é isso ou não? Hein? Demais. Por causa de uma ofensa boba, o que você podia ter ignorado, sair na mão de um sol, o que você podia ter morrido, não é isso ou não? Hein? É. A polícia hoje, a polícia hoje, para quem entrou na minha época, realmente vale a pena. Realmente vale a pena. Eu ainda tenho prerrogativas legais e tudo mais, mas o meu objetivo hoje é tirar licença não remunerada. Agora, o cara que está começando agora e quiser polícia para ganhar dinheiro, não vá. Não vá. Mendigo, pintor, qualquer coisa que você for fazer no primeiro mundo, você vai ganhar muito mais do que aqui, não é isso? Legião, você vai ganhar mais do que aqui. Legião lá, o Legião que é escória lá, ainda vai pegar passaporte francês, não é isso? Só vai pela adrenalina, só. Você vai pelo aprendizado, pelo processo que você queira, pela cortição. Agora, para o cara fazer carreira policial no Brasil, se não for delegado de polícia, que aí realmente está em outro nível, não vá, que não vale a pena, velho. Mas até os delegados do Brasil estão reclamando. E não vai aposentar, e o cara não vai ter condição, e vai estar em um ambiente que vai ter um monte de corrupto, que se você detesta, você acaba morrendo, não é isso? É. Saúde mental. A gente estava com duas delegadas essa semana, as duas... Rapaz, o lugar onde eu trabalho, tem um cara que fez os dois locais de crime, os dois filhos dele, de gente, de poucos anos, e tem uma mulher que desistiu de ter filho, porque toda vez que ela engravidava, ela perdia, porra, por causa do nível de estresse do ambiente ali. E o Estado fica questionando, se é para parar a insalubridade, uma porra dessa. Não é perder os dois filhos, não, é o cara foi para lá, descobrir que era o filho dele, no lugar, não entendeu o que eu estou dizendo. Na hora lá que ele viu que era o filho dele, não entendeu o que eu estou dizendo. Duas vezes. É impossível você fazer uma parada dessa. Você acha que o cara fica de boa fazendo um ambiente desse? Claro que não. Claro que não. O que? Você não dá conta de fazer isso aí. Você não dá conta, você surta num lugar desse. Cara, eu vou te falar... Não, eu estou dizendo só onde eu trabalho, tem outros lugares que vão dar situações muito piores, não é isso? Estou falando da minha lotação, não é isso? Porque a galera que trabalha comigo, não é o que eu estou dizendo. Tem que amassar ir lá. Aí o Estado fica criando o caso para pagar a insalubridade para uma porra dessa, hein? Tem como um negócio desse, o cara vai ficar de boa, vai fazer 30 anos de serviço de uma porra dessa de boa, tem como um cara com 70 anos continuar exercendo uma profissão dessa? Não tem. O que? O problema é que você vai... Mas você gosta de ser policial. Porra, pra caralho, tudo que eu tenho vem da polícia. Tudo que eu tenho... Eu fiz a carreira acadêmica, fui professor efetivo de universidade federal, cursei doutorado antes dos 30 anos e eu só paguei, eu gastei dinheiro para... Fiz programa na Europa, fui bolsista, conheci Nobels, estive em uma das maiores universidades da Europa e do mundo e tipo assim, eu gastei dinheiro para fazer carreira acadêmica. O que me deu dinheiro, o que me deu condições financeiras e tudo mais para ter tudo que eu tenho foi a polícia. Tenho vocação pra caralho para ser policial. Inclusive, fui CFO depois de formado em Direito. Só não fui oficial da PM porque na minha época a bolsa era uma desgraça, era o meu salário mínimo, como porra. Aí,